Neste domingo acontece mais uma edição do programa Famílias na Praça, dessa vez será na Praça da Alegria. Patrícia, que está aqui ao meu lado, ela que faz parte da Secretaria de Esportes, vai passar mais informações pra gente. Patrícia, fala pra gente então a partir de que horas que vai começar o programa e vai até que horas? Isso, a partir das 15h30, vai até umas 18h30, 19h. 20h, convido a população em geral pra estar participando, que é um evento super importante, super gostoso, super agradável. Passar um fim de tarde com a família, com as crianças, a gente vai ter várias atrações, como sempre, vai ter a saúde, fazendo a parte de teste rápido, o pessoal desenvolver vai estar fazendo caricaturas, os nossos brinquedos infláveis, como de sempre, e a gente vai ter uma coisa diferencial nisso aí, que será resgatar as brincadeiras de infância, corrida do saco, queimada, rouba-bandeira, que essas atividades a gente não vê mais acontecer, então a gente quer resgatar elas. E às 17h30 vai ter uma apresentação bem pequena e simples da Fanfarra Municipal, já que está logo pertinho o nosso 7 de setembro, pra ver como é que é a nossa equipe da Fanfarra, que está fazendo umas apresentações lindas, pra população ver como que é um trabalho super importante que o Esporte e a Cultura estão desenvolvendo. Importante lembrar que é pra cidade toda esse evento que acontece nessa praça. Isso, a população inteira, a cidade toda convidada a participar, vai ter espaço pra todo mundo, vai ter atividade diversa pra todos poderem participar. Onde que fica localizada essa praça? A praça fica uma quadra pra cima da Escola Caminhos do Saber, ela é bem facinho de achar. Importante a população participar. Isso, e peça sim pra população que leva sua cadeira, leva seu tereré, a gente vai ter um bebedor de água lá, e peça a população que quiser trazer sua garrafinha, pra evitar desperdício de copo descartável. Cada um traz sua garrafinha, vai ser um momento bem gostoso. Tá, então as informações do Famílias na Praça, que acontece nesse próximo domingo, na Praça Alegria, aqui em Nova Mutom.